Mas por que seria ruim? Porque sai muito, Humberto, da lei divina, da lei de Deus, das organizações. Deus organizou o céu e a terra, tudo certinho. E tudo no seu lugarzinho. Então ele já deu os lugares certos para os territórios serem utilizados. E o homem, com a sua ganância, com a sua curiosidade, ele está sempre querendo mais, mais e mais. E esse mais e mais é como se Deus tivesse aberto mão e deixado. No dia de hoje, eu vejo muito isso também. A terra, Deus dará. Porque Deus fez toda uma programação dos cuidados, do que fazer. Fez o homem, fez a mulher, fez a terra, fez o céu, fez a água. Todo território tem seu canto. E eles estão, está pouco. Eles querem mais, mais e mais. E cada vez invadindo os territórios da mãe natureza, do universo. Então, tomando muito a vazão e a frente divina. Então isso, perante a terra, é bom. É um, ai, que legal. É um estudo que deu certo, tudo funcionando. Mas perante a lei divina, acaba sempre se tornando uma brutalidade. Até mesmo com a natureza. Vê a mãe terra, a mãe natureza. Você vê a invasão. Eles entram, eles constroem. Eles fazem, monta, desmonta. Monta túnel, tal. Que lindo, túnel debaixo da terra, tal, tal, tal. Então, eles invadem de uma forma tão brutal. E assim, só pelo ego, né? Pra mostrar que eles são inteligentes, que eles são sábios. Mas, espiritualmente, eles acabam não respeitando nem a si próprio. Porém, trazendo consequências muito negativadas no futuro. Então, essa tendência toda desse brilho é ótimo. Mas, futuramente, um preço muito caro. Pra quê, povo? Voar a lua também, né? Tá lá, deixa lá. Tá lá, deixa lá.